Eu definitivamente adorei Starfield. E eu definitivamente odiei Starfield. Hater. Vamos, boy. Olá a todos vocês que acompanham o canal, sejam muito bem-vindos ao MV Games e Dicas. E o começo desse vídeo já define bem o que é a proposta de Starfield. Ou você gosta, ou você não gosta. Isso não é um fato exclusivo deste jogo. Existem inúmeros jogos no mercado que se encaixam nesse quesito. Tem aqueles que amam de paixão e aqueles que odeiam de paixão. Tem paixão no modo de odiar. Mas enfim. Os haters estão tentando difamar o jogo de tudo quanto quer jeito. Os fanboys estão tentando defender o jogo de tudo quanto quer jeito. E o que eu quero passar aqui pra vocês é a minha opinião de um console ao qual eu comprei devido ao valor, que é o Series X. E que eu sei que não vai me entregar nada absurdo. Prova disso é que eu fui colocar o jogo no PC e fui colocar nas resoluções pra atingir mais FPS correspondente aos consoles. Na resolução do Series X, atingi muito mais do que 30 FPS. Na resolução do nosso querido Series X, mesmo embaçado, eu coloquei muito mais FPS. E ainda com o fato de eu ter colocado a resolução em 100%, melhorou muito a imagem no PC. Ou seja, você consegue jogar o jogo sim. Quem está difamando o jogo, falando de placas gráficas muito mais potentes, onde eu tenho uma 5700 XT e consegui rodar o jogo aí, como vocês podem ver na tela, com muito mais FPS e com a imagem muito satisfatória, tá? Voltando aqui no jogo Starfield. Eu venho no meu canal falando muito sobre querer 60 FPS, querer gráficos incríveis, e as pessoas me criticam, falam que isso daí é frescura. E eu parei pra pensar nisso e cheguei numa conclusão antes da gente falar aqui sobre Starfield. Eu venho de uma época do telejogo, eu pulei pro Atari, que a vantagem era que eu podia trocar de jogos, mas a parte gráfica era a mesma, mas eu tinha mais variedade de jogos, óbvio. E pulei pro Nintendinho, onde eu não acreditei no salto gráfico, depois aperfeiçoou muito mais no Super Nintendo. Pulei para o GameCube, aliás, perdão, pulei para o Nintendo 64 e me maravilhei com o mundo 3D. Fui pro GameCube, enfim, o que eu quero dizer é, sempre tive um salto gráfico. Desde pequeno eu me acostumei a receber sempre melhor do que o que eu tinha. Então isso faz com que eu exija coisas que muitos não vão exigir. E por quê? Ao meu ver, o que acontece? Eu não posso falar pra um cara que comprou um Series S, que ele é simplesmente horrível, que por mais que tenha problema no console ou não, de produtor ou não, ele vai receber sempre a pior versão, porque pra aquele cara, ele está maravilhado. Ele não tem, desculpa tá, se alguém se identificar e se ofender, mas ele não tem referência de outras coisas melhores. Se ele começou naquele console, se ele começou nos consoles de hoje, por exemplo, Xbox One e PS4 pra cá, ele não tem referência de coisas que vão melhorando. Então pra ele, ele está ainda na diferença do Nintendinho por Super Nintendo, se vocês conseguem me entender. O Nintendinho era 8 bits, entregava a mesma jogabilidade, só que com gráficos, se comparado com o Super Nintendo, reduzidos. Então eu falar pra essa pessoa que, ah, 60 FPS é o ideal, gráficos mais realistas é o ideal, possivelmente ela não vai concordar porque ela quer jogar, e aquilo pra ela está bom. Então, eu só queria falar isso pra poder dizer e justificar algumas coisas que dizem no meu canal, como diz, ah, é frescura você não querer jogar o jogo a 30. Não é. Eu venho de uma época em que eu sempre recebi o melhor. Então quem está acostumado a receber sempre algo mais avançado, vai exigir. Quem não está acostumado, se contenta com qualquer coisa. Se lizesse, manda um abraço. Voltando pro nosso vídeo. Starfield, eu joguei, 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 e confesso que eu fui começar a apreciar o jogo depois que eu cheguei do nível 5 pra cima. E eu fiz uma coisa muito interessante no jogo, tá? O jogo, ele tem o mundo dele, é feito proceduralmente, não sei se é assim que fala a palavra, mas dependendo do lugar que você vai, ele sim vai ser repetitivo, tá? Só que você tem que se focar no seguinte, se você quer explorar, é um jogo de RPG. Vai agradar quem gosta de explorar. Se você não se agrada dessa maneira e quer simplesmente se divertir com o jogo, vá pras missões principais. E fazendo isso, eu estava na Lua, tentando achar lá a base da NASA, que pelo que eu entendi, você tem que pegar um arquivo pra poder liberar, você vai andar a Lua inteira, eu andei a Lua inteira e não achei, mas achei uma coisa interessante. Jogar no jogo, que graficamente está muito bonito, mesmo não utilizando gráficos de nova geração, incrivelmente, mas está muito bem feito, sim. Tem os seus bugs, como qualquer jogo, como eu já mencionei, mas tem quem ache ruim de jogar um jogo que você caminha nos planetas, faz as coisas, mas acha muito divertido jogar o jogo Death Strange, que pra mim é uma merda aquele jogo, pelo fato de levar aquelas caixinhas. Pelo amor de Deus. Aquilo ali é um lixo, se pudesse ser evitado as caixinhas do jogo, pra mim seria mais agradável. Mas levar aquelas caixinhas torna o jogo uma merda e tem quem goste. Então, mesmo a pessoa que fala que aquilo é legal, está criticando Starfield. Então, isso gera uma certa suspeita. Mas voltando, aí na Lua, eu peguei e pensei, ah, eu vou dar um rolê aqui, encontrei um arquivo chamado Mentes. Aí eu falei, Mentes é uma nave do Jedi, do Jedi, né? Do Jedi Fallen Order e Survivor. Eu vou pesquisar. E tentei ir nesse planeta. E fui, e fui, e tentei. E você não conseguia dar um salto direto, porque era muito longe, eu não tinha explorado a galáxia. Sim, você tem que explorar a galáxia. Então, o jogo vai te render horas, horas, e horas, tá? E quando eu cheguei nesse planeta, eu peguei um desafio muito difícil, porque eu estava no nível 5, 6, e os inimigos eram nível 38. Eu falei, ah, eu vou passar, eu quero ver o que tem nesse local. ou seja, o jogo te desperta o interesse e a curiosidade de continuar avançando. Isso é algo que faz tempo que eu não via nos jogos do Xbox. Muito bem-vindo. Não é um jogo que me convenceria a comprar o console, veja bem. Mas é um jogo que realmente a Microsoft acertou dessa vez. Eu tenho que dizer isso, tá? Eu já falei no meu canal, eu não defendo marca, não defendo o console, eu defendo aquilo que me agrada como consumidor. E esse jogo realmente me agrada como consumidor. Não ao ponto de comprar o console por ele, mas é um jogo que eu compraria facilmente, porque é muito divertido. Inclusive, eu vou fazer isso mesmo ele estando no Game Pass. Claro que eu vou esperar o preço dele diminuir um pouco, porque está muito caro. Mas eu vou comprar esse jogo sim, e você que tem o jogo, gostou, recomendo fazer isso para poder valorizar e termos mais jogos desse nível pela Microsoft. Chegando no planeta, tá? Eu vou deixar o nome aí do planeta na tela, porque eu não lembro, deu borá, deu embora, sei lá. E eu fui lá e fui passando esses inimigos no nível 38 e cheguei numa parte que é uma sequência de desafios. Por exemplo, existem várias armadilhas. Tem um chão que você tem que pisar na letra certa, se você pisar na errada, você morre. Depois você dá de cara com dois robôs e você morre. Então eu fico colocando o save para tentar avançar. Quando eu cheguei na parte da nave, realmente tem uma nave incrível, uma nave lendária chamada Mentes, e de quebra ainda peguei uma armadura lendária que deixou meu personagem muito legal, ou seja, compensou. Ao contrário de jogos como The Witcher 3, onde você pega uma nave, aliás, uma roupa, uma armadura e só pode usar ela a partir de tal nível, em Starfield você não tem essa limitação. Você pode usar qualquer nave, qualquer roupa, independente do seu nível, o que me deu muita vantagem. Todo o sacrifício que eu fiz valeu a pena porque a armadura demora muito para perder sangue, para causar dano no meu personagem, e a nave é muito forte, muito boa mesmo. Curti demais. Então esse é um lado muito interessante que você sempre vai ter em Starfield. se você quiser perder o tempo, perder o tempo e o modo de falar, você ir para as missões secundárias, procurar, tentar desvendar as coisas, você vai ser recompensado sim e isso é muito gratificante no jogo. Muito gratificante mesmo. Porque embora o pessoal diga assim, ah, os planetas não tem nada, depende do planeta. E realmente, alguns planetas você vai, entre aspas, fazendo a mesma coisa que você fez no anterior. Isso quer dizer que não é divertido? Pelo contrário, é muito divertido. O jogo te atrai, te faz querer jogar cada vez mais. Então as boas notas que estamos vendo do jogo é justificada, são reais. E o que muitos falam aí de haters tem que ver o seguinte, eu sempre que vejo um comentário negativo tanto no meu canal ou de um canal que eu assisto, eu procuro pegar a game tag daquela pessoa, ver os jogos que ela joga. E essas pessoas que estão criticando Starfield, que eu não vou dar nomes, mas jogam No Man's Sky. E se você falar pra mim que No Man's Sky é melhor do que Starfield, aí me desculpa, realmente temos um problema. Ele pode ser divertido pra algumas pessoas, mas ele de longe chega aos pés de Starfield. Tanto graficamente, como no fato de você explorar os planetas, planetas, por quê? Embora você explore planetas diferenciados no Starfield, você tem uma jogabilidade legal. No No Man's Sky eu fui tentar jogar aquele jogo e ali sim, pra mim, é a mesmice. Por mais que você vá pra planetas diferentes, ali você faz exatamente a mesma coisa. Em Starfield, você tá andando num planeta e de repente vem uma nave e você vai até essa nave e a nave é de colonos, de alguém que tá explorando espaço junto com você, às vezes até te pede missões, bem interessante. E outras são de piratas ou de caçadores de recompensa, aí o bicho pega. Aí eles vêm pra cima de você e o que eu fiz em uma das situações? O jogo te dá muita liberdade. Eu simplesmente invadi a nave, matei todo mundo dentro da nave e roubei a nave pra mim. Então eu já fiquei com duas naves antes de partir pra pegar amantes. Quando eu peguei não largo mais ela, uma excelente nave. Posso até pegar outras, mas só pra ter no meu repertório ou no meu inventário e possivelmente vender uma ou outra pra ganhar mais dinheiro. Mas ela é minha nave preferida até o momento. Se tiver outra melhor, ok, se não vou com ela até o final. É excelente a nave, vocês podem ver o designer dela, é tudo bem bacana mesmo e eu curti demais o jogo. No geral, Starfield tem os seus bugs, sim. Eu estava andando na lua e misteriosamente a personagem que estava me acompanhando conseguiu respirar no espaço. Ela conseguiu ficar sem a roupa de astronauta. Isso daí é um bug de programação, algum código de programação não está correto. Outras coisas que eu vi assim, que assim, eu não sou um especialista, não fiz o meu diploma pela internet como muitos sábios que vêm aqui no canal, né, que fizeram seus diplomas e PHDs pela internet, mas tudo bem. Mas a lua tem uma certa gravidade diferenciada. E eu vi cavernas que tinham água pingando do teto e eu achei aquilo ali meio estranho. Mas como é um jogo muito à frente do período da Terra, né, então vamos dizer que isso daí passou a ser possível, eu não sei. Mas, por exemplo, o jogo tem bugs de personagem que às vezes ficam flutuando na tela, isso aconteceu comigo. ele tem um detalhe de iluminação que você sai do ambiente interno para o externo, parece que tem uma cortina de luz que você passa e ele muda, entendeu? Isso daí é do jogo. No final de tudo, Starfield realmente é divertido. Poderia ser a mais de 30? Poderia. O fato de dizer que 30 FPS é pelo lado artístico é meramente para enganar você e enganar eu como consumidor para não dizer o quê? Que eu até entendo. Olha, a gente não conseguiu fazer os 60 FPS. Ia pegar muito mal. Ah não, a empresa já está falando que tem problema e eu não vou querer nem ver o jogo. Embora isso esteja acontecendo mesmo, o jogo estando com muitas coisas boas. Mas eu entendo isso, não acho correto, tá? É uma forma de enganar você como consumidor, mas o fato dos 30 FPS não tem nada a ver com o lado artístico. Odeia mais de 30 no PC com melhor qualidade e eu não tenho a placa mais top do mercado. Então, o lado artístico foi meramente desculpa para não conseguir atingir mais de 30 FPS. O jogo que poderia ter pelo menos mais de 40 já estaria ótimo. Eu também rodei ele a 40 FPS com tudo no Ultra no meu computador e ficou muito bom também de se jogar. O jogo, ele tem uma maneira de... como que eu vou dizer? Maquiar o fato dos FPS estarem a 30. Você acaba não se afetando muito, mas percebe sim. mas não é como outros jogos que fica dando muita quebra. Ele acaba dando um borrão de movimento que acaba te dando a sensação de que não está tão quebrado. Vai te atrapalhar na jogabilidade? Não. Realmente eu tenho que admitir que não vai atrapalhar. Seria muito melhor e o correto com 60? Seria. Aqueles que não ligam para isso, volta a dizer, voltem para a época do PS2 e virem canais de retro. porque se você acha que você comprou um videogame de última geração e se fizer 30 FPS e tá bom, eu acho que você é uma pessoa que se contenta com pouco. Provavelmente você tem um Series S. Piadinhas à parte. Pessoal, esse vídeo aqui foi para eu falar de Starfield, ao contrário do que muitos poderiam pensar que eu iria meter o pau no jogo. O jogo tem seus defeitos sim, mas ele tem uma coisa essencial em qualquer jogo e que eu estava sentindo muita falta no Xbox. Um jogo da Microsoft me fizesse querer jogar e fosse muito divertido. Da Microsoft, tá? Não estou dizendo de terceiros. Isso tem e vai ter muitos. Tanto que o jogo que eu mais quero comprar é The Lords of Fallen e Myth O'Kong, que são dois jogos que realmente eu vou comprar, quero jogar e vou me divertir, mas não são da empresa, são de terceiros. Então, da empresa, o jogo que eu mais me diverti até o momento agora, tá tirando força, mas força é um jogo de corrida, mas em termos de diversão também é muito divertido, foi Starfield. Recomendo sim, não fique se apegando a canais que defendem demais ou a canais que acusam demais o jogo, botam muito defeito. Jogue o jogo. Não tem um console, pode jogar pela nuvem, jogue pela nuvem. Tem um console, jogue, você não vai se arrepender. O jogo é bem divertido, porém, você tem que dar chance para o jogo. Não adianta você querer jogar um jogo de Souls-like se você não curte o estilo. Você não vai gostar. Não adianta você jogar um jogo de corrida se você não curte o estilo. Não adianta um jogo de luta se você não gosta de jogo de luta. Isso é uma coisa óbvia. Então, se você se encaixa nesse ponto, ok. você não jogar é normal. Agora, você simplesmente hatear o jogo ou defender demais porque você não quer admitir que o jogo é bom ou você quer empurrar a água abaixo para os outros que não jogaram, não pense assim. Jogue o jogo por você mesmo como eu fiz. Não peguei vídeos, não fiquei vendo nada pela internet enquanto eu não joguei o suficiente. Aí, depois, sim, eu comecei a ver os vídeos e fui vendo a opinião das pessoas sem afetar a minha opinião. E a minha opinião eu deixo bem claro para vocês. Starfield é um dos melhores jogos da Microsoft para Xbox em termos de diversão e você vai perder horas e horas jogando. Olha, muito bom mesmo. Pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que esse vídeo deixe para vocês um norte sobre este jogo se você vai querer jogar ou não. Como eu falei anteriormente, eu exijo sempre o melhor porque eu vim de uma época em que os jogos e videogames foram evoluindo. Quem começou agora, por exemplo, eu dei o meu Xbox One X para o meu irmão, peguei o Onifet dele e dei para o meu sobrinho. O meu sobrinho vai achar aquilo incrível, maravilhoso, ele não tem referência. A partir dali, ele só pode ver alguma coisa melhor. E como eu disse no começo do vídeo, lá para trás, do Nintendinho para o Super Nintendo. É o que estamos tendo hoje. O Nintendinho é o Xbox One e o Super Nintendo é o Series X. Apenas melhorias dos mesmos jogos visualmente. não tem um salto incrível até o momento. Eu vou ver isso provavelmente em Lords of Fallen. Está muito bonito. Espero que aquele jogo não me decepcione graficamente e que eu não me arrependa de comprar ele no console. Embora depois eu vou pegar ele no PC para fazer comparações. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanham o meu canal. Aqueles que xingam. Eu peço desculpa a algumas pessoas porque eu estou tão acostumado a ser atacado aqui no meu canal que quando eu vejo um comentário às vezes eu já me armo e falo alguma coisa que a pessoa não gosta. Mas é porque gatos caldados tem medo de água fria. Enfim. Outros canais fazem vídeo react do meu canal com uma incrível mentalidade avançada de caretinhas pausar no momento que você fez uma expressão fingir que não está entendendo o que você está falando muito inteligente da parte de vocês. Parabéns. Espero que vocês ganhem muita visualização com o trabalho dos outros. O único canal que faz react do meu canal e que eu admiro é o Pirata Pirata não. Perdão. O Prata porque ele faz os vídeos e ele dá a opinião dele. Ele não fica tirando a pessoa. Se ele não concorda ele fala. Ele ri até. Isso aí é uma besteira. Mas ele não age da maneira que muitos canais agem. Fazendo chacota tirando sarro da pessoa. Não do que a pessoa está falando ou argumentando. Eles tentam simplesmente denegrir a imagem da pessoa. Isso é uma coisa ao meu ver baixa. E eu não faço isso porque para fazer eu teria que descer até o nível dessas pessoas. E aí elas têm muito mais experiência do que eu em ser pessoas que fazem esse tipo de coisa de maneira ridícula. E eu não vou conseguir com certeza. Pessoal muito obrigado. Espero que esse vídeo aí agrade em vocês. Eu deixei ele aqui para o final de semana justamente para poder trabalhar melhor nele na edição essas coisas. Não vai ficar as mil maravilhas porque eu faço tudo sozinho. Mas espero que gostem curtem e se inscrevam no canal. Obrigado aos últimos inscritos do canal. Agradeço mesmo. O pessoal está dando muita força aqui. E ao pessoal que está contribuindo, se tornando membro e ajudando. Tive já um novo membro. Agradeço demais a cada um de vocês. Tá bom? Pessoal, como eu digo nos nossos vídeos, a gente se vê nos múltiplos leis da vida. Fica com Deus. Starfield é um jogão. Fui. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau.